Todo dia é um novo dia, é um novo recomeço. Estamos aqui, novamente, em cima aqui da ponte Pênsil de Chavã. Está um dia ameno, gostoso, um vento simplesmente delicioso aqui. Pessoas pescando, pessoas andando de barco, pessoas nadando. Pois é um novo mês, setembro, cheio de energia solar, energias divinas chegando até nós. Temos que aproveitar esse momento especial para fazermos reflexões diárias em nossa vida. Posso ser melhor? Ser melhor cada dia. Posso ser melhor e melhor e cada dia aprimorando e aprimorando. Ou seja, como uma pintura, uma obra de arte, uma escultura, uma música, uma composição. Seja melhor. Viva a vida. Viva o hoje.